Vamos lá para a segunda dose Mas deixa o braço bem leve Que tu nem vai sentir Meu Deus do céu Que legal Segunda dose da Coronavac Estrazenda Fiquei nervoso a segunda vez 17 de agosto de 2021 Segunda dose já no braço Quem tem Que tomar a segunda dose Dá uma olhadinha no cartão e venha fazer como eu fiz agora Segunda dose é importante Espera duas semanas E depois você está imunizado completamente Segundo os especialistas A Célio Velho não sabe de nada Só sabe pedir para você vir se vacinar É isso Carioca, rocha o dedo